A Celinha vai dar sua mensagem agora. Oi mundo! Oi! Não, olha, é o seguinte... Olha o cigarro. Belo exército. É o seguinte, eu acho que cada um deve começar a fazer. A gente não pode ficar só em discussão. E vamos começar a fazer. E movimentar, e vamos começar a fazer reuniões. E isso daí já é... É o que há.